Olha que legal, hein? Daqui a pouco nós vamos fazer a sessão de fotos, né, que as crianças sabem. Beleza? Que legal, que maravilha. Olha que legal, olha que legal, olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. Olha que legal, olha que legal. Olha, olha que legal. Menina, olha a sotação Bebê, olha para o lado Chega, pão, vira para a fotógrafa Cadê o Thomas? Thomas, cadê você? Cadê o Thomas? Cadê? Cadê o Thomas? Olha o Thomas aqui, olha Maravilha, maravilha Já está com o segundo sorteio, hein? Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Obrigado.